A Virada Cultural desse ano está acontecendo em 11 cidades do Paraná simultaneamente e Maringá é uma dessas. É isso aí, uma das principais atrações da Virada é o palco Conexões, onde estão acontecendo vários shows legais, entre eles estão Terra Celta, Tony Caster, Teatro Mágico e tem muita gente curtindo. Vamos falar com essa galera. Partiu! Está curtindo os shows? Opa, com certeza! Vem para ver qual, principalmente? O Terra Celta e o Teatro Mágico. Sim, curtindo muito. Você veio para ver algum específico ou também veio só curtir o evento? Eu curti tudo, foi de última hora. Eu vim para ver o Teatro Mágico e o Terra Celta. Eu estou esperando o Teatro Mágico. Você veio para ver o Teatro Mágico? Teatro Mágico, Terra Celta primeiro, aí depois o Teatro Mágico. É, a gente veio para trazer as meninas porque eu acho que é importante em Maringá a gente ter eventos assim que traz os jovens uma oportunidade de um espaço livre, tranquilo e ouvir uma boa música. Muito, muito bom. Eu acho que Maringá tinha que ter mais desses festivais de música. Eu acho que é muito bom. Ah, eu acho que esse evento é sempre bom, por ser de graça e promover a cultura. Eu acho que tinha que chamar mais banda de Maringá para tocar também, mas está sendo muito legal. Atraem pessoas das outras cidades periféricas aqui de Maringá para cá, o que é bom. Trazer cultura para Maringá, trazer esporte como estão trazendo o Grand Prix, está tendo o Brasil, o Argentina, esses jogos de futsal, quer dizer mais coisa para Maringá porque inevitavelmente a cidade vai crescendo ao longo dos anos e pô, isso está maravilhoso aqui, velho. O dia está raiando, eu preciso ir embora, a chave do meu carro eu deixo lá para fora. E se eu não estou legal, minha consciência pesa, dirigir é só para quê? É ótimo, cara. A música e a cultura Maringá estão crescendo. Muitos eventos estão acontecendo em prol da cultura e mais da cidade, da região e do Brasil total, cara. Mas está de parabéns a organização, mas para mim deveria ter mais bandas locais. Mas faz questão, cara, mas cada um tem que fazer a sua. É que abre a mente das pessoas que Maringá não é uma cidade só de música sertaneja, entendeu? É um evento cultural, é um evento que não vem só sertaneja, mas vem grupos diferentes, com estilos diferentes. Você costuma frequentar outros eventos culturais, shows na cidade? Sim, sim, costumo. Eu também tenho uma banda, então normalmente a gente frequenta esse tipo de evento e a gente também promove alguns. Ah, eu fui na virada cultural do ano passado, também estava muito bom. Às vezes eu vou em teatro. Olha, atualmente não. Não muito. Por quê? Ah, porque às vezes não fico sabendo mesmo. Ah, então falta divulgação, né? Sim. Você acha que falta para ter mais shows, mais eventos culturais em Maringá? Cara, eu acho que mais um pouquinho de divulgação nas redes sociais, porque a galera que está aqui, tipo, inevitavelmente está nas redes sociais. E eu acho que um pouco mais de divulgação lá funciona. Sempre tem eventos culturais em Maringá, mas eu acredito que deve ser feito da parte mais da prefeitura. A população se movimenta, a galera está em contato todo pelo Facebook e redes sociais. Tem muita música boa em Maringá, tem muita arte boa, tem muita pintura, tem muito grafite, tem de tudo. Maringá é uma cidade que tem uma pluralidade cultural muito grande. Só que a sociedade ainda não acordou para isso, né? As pessoas aqui ainda não apoiam da forma que deveriam apoiar. Tipo, num evento como esse deveria ter muito mais gente. Tudo que é gratuito chama atenção. Principalmente se é divulgado pela mídia, entendeu? Então, isso daqui é gratuito. O povo vem, cara. Acho que divulgação e a partir do momento que a cultura for levada a sério, as coisas vão para frente. É isso aí, cultura é bom e nunca é demais. Então, dê valor aos talentos da sua cidade, frequente eventos culturais. Leve sua mãe, leve seu primo, leve sua tia, leve seu vizinho, leve seus amigos, leve todo mundo. Quando o cara, cultura entra na cabeça, vá curtir os eventos culturais. Leve sua mãe, leve seu vizinho, leve seu vizinho. Leve sua mãe, leve seu vizinho.